Bom dia pessoal, hoje vai ter muita coisa legal no vídeo, mas antes do vídeo começar eu quero falar com vocês sobre a Rapidinha da Sorte Primeiramente, né gente, falar com vocês sobre o sorteio dos 3 mil reais, vai ser dia 31 de agosto, tá? Data marcada, não será mais adiada, tá bom? E gente, eu não sei se vocês sabem, mas tá rolando a terceira edição da Rapidinha da Sorte Como as nossas Rapidinhas da Sorte foram um sucesso, muita gente ganhou, muita gente ganhou o bilhete premiado Uma pessoa levou pra casa 500 reais Mas pra quem não viu, eu deixei o vídeo aí, dois vídeos atrás, tá? Eu coloquei aqui o vídeo do ganhador, que às vezes vocês me perguntam Paty, cadê? Você não fala, mas eu falo, tem que assistir os vídeos Ou então, né, volta dois vídeos aí pra você ver Ou então lá no Instagram tem tudo destacado, a live tá salva, a live que eu fiz o sorteio E também tem lá nos destaques, tá bom? Terceira edição da Rapidinha da Sorte, tá valendo 500 reais como prêmio principal E eu coloquei 17 bilhetes premiados Coloquei bilhetes de 50 e bilhetes de 20 reais, tá bom? O bilhete tá custando 1 centavo, porém, hoje é dia de promoção relâmpago Então hoje o bilhete tá pela metade do preço, tá 0,5 centavo, gente Mas só até meia-noite, então corre pra participar Olha quantas chances vocês têm de ganhar, tá bom? Então clica no link que tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado E agora fiquem com o vídeo Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, vou tirar a roupinha aqui do Guilherme do Varal Não, Jesus, tá tudo seco Pelo que eu tô vendo, tá tudo seco Assim, porque lá da frente que é mais frio, tá seco Aqui de trás que bate sol, tá seco mesmo Gente Aqui em Friburgo tá fazendo tanto frio Mas tanto frio Que vocês não têm nem ideia Eu vou ver se eu acho aqui na internet Quanto frio que fez essa madrugada Porque essa madrugada, sei lá, acho que foi a mais fria desse ano, né, Beca? Eu senti muito frio Eu dormi mal por causa de frio Toda hora eu acordava de frio E me encolhia toda Quer dormir assim, né, mãe? Você dormiu como? Eu vim aqui no quarto de noite Eu vi você e Manuela agarradinha E o quarto de vocês é bem mais quente que o meu, sabia? Sério? Olha o que que parece Parecia até que a minha janela tava aberta Porque eu acho que pela frestinha entra um vento Então eu chegava ali, bem aonde eu deito Tanto que o Guilherme dormiu lá no meu quarto Né, no comecinho da noite E ele tava toda hora acordando, assim, reclamando Eu peguei ele no quarto, trouxe pro berço Dormiu quase na esteira, né, quietinho? Porque lá ele tava sentindo frio Tenho certeza que tava sentindo frio lá Lá tava mais frio E quando eu entrei aqui, tava quente Eu falei, eu não corto as crianças quentes Tava frio mais um minuto O meu tava bem mais, tava bem... Aí eu tava vendo O lugar onde a gente vai morar lá na Argentina No inverno Que lá parece que tem uma divisão mais certa de verão e inverno, né Que aqui é hoje frio, amanhã é um calor enorme É muito frio, é chove aí Acontece tudo numa semana, ó Mas lá eu acho que é mais divididinho Que é o que eu vi, né E lá é mais frio, tá? É, eu falei com meus amigos Enquanto aqui vai de oito A, sei lá Treze graus no inverno Às vezes dá seis, às vezes dá menos Lá é de três Credo O mais frio que eu passei aqui Eu acho que foi... Foi quanto? Oito graus? Ah, não, muito mais, né Aqui em Friburgo tem dia que dá zero graus Credo Tem uma madrugada Que parece que deu O ano passado Acho que deu menos quatro graus Eu não concordo Porque lá em casa eu não senti isso aqui em todo Na época a gente nem percebeu Acho que é do bairro também Tem uns bairros mais afastados Que amanhece até tudo Cheio de gelo De tanto frio que faz Pronto, gente Tirei do varal Agora vou comprar roupa do Guilherme Mas nem isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje não Olha o que eu quero mostrar no vídeo de hoje Olha o que eu comprei Tcharam Tinham outras estampas Mas eram muito floridinhas Era muita informação Ou tinha algumas que eram basicamente branco Nem parecia que tinha nada assim demais Eu falei assim Poxa, pra eu comprar um papel de parede branco Eu colo um papel Uma cartolina no negócio Então eu queria um mais diferente Eu comprei esse Se ele é igual o que eu comprei Há um tempo atrás É, alto adesivo Ele já vem com adesivo Tem uma imagem meio que ilustrativa Aqui de como ele é Isso Vocês já sabem, né Onde que eu vou colocar este papel de parede Eu vou colocar ele atrás desse armário Eu vou até pensar Eu acho que vai ficar muita informação Mas eu vou até pensar Se eu coloco ele aqui em cima também Eu acho que vai ficar muita informação, né Ai, gente Vocês estão vendo esse crochê Que eu mostrei pra vocês um tempo atrás? Tô fazendo uma versão pra cá Pequenininha Só pra essa parte aqui Comecei Comecei ontem Já tá desse tamanho Tá vendo? Então ele não vai ser comprido desse jeito aqui não Ele vai ser mais quadradinho Entendeu? Nossa, o quarto de vocês, inclusive É o único cômodo da casa que bate sol, né De dia E ele tá quentinho aqui, perto da janela Ai, vou ficar até aqui Gente, esse móvel Tá muito pesado Então eu vou afastar o sofá Que vai ficar mais fácil Os pezinhos dele também Não são muito firmes Então não é uma coisa que é pra você ficar arrastando Agora sabe o que eu vou fazer? Ele tem um buraco aqui Porque ele já foi um móvel de pi Essas coisas Então era o buraco onde passava o encanamento E aí a gente pediu pra fazer esse tampo aqui Pra ele virar uma bancada Só que se eu acho que se colocar papel de parede direto aqui E alguém esbarrar Vai furar Então eu vou colocar um papelão ali Gente, eu peguei esse pedaço de papelão aqui Vou medir Mais ou menos assim E eu vou colar por dentro Pra ficar o mais certinho possível Eu vou pegar essa fita Eu não tenho uma fita durex mais forte Que essa que cola Mas ela não cola tanto Mas vou ter que virar com o que eu tenho Eu vou colar ele aqui por fora Assim Aí eu vou por dentro Riscar com a canetinha Pra poder cortar no formato exato Fiz umas marquinhas dentro também Pra saber exatamente a posição que ele vai ficar Em pé, sabe? Então, ó Ficou bem clarinho Mas dá pra cortar Gente, vai dar super certo Tá maravilhoso Ai, gente Deixa eu mostrar pra vocês de perto Gente, eu nunca fiz uma coisa assim tão rápida Que deu certo de primeira, olha Ficaram uns vãozinhos Mas não tem problema Porque a gente vai colar o papel de parede Isso aqui é mais pra Vai, alguém tá passando o dedo aqui Fura o papel de parede Agora eu vou colar Com durex Vou colar por dentro e por fora com durex Com durex Acho que vai ficar mais firme, né? Pronto, gente Agora tá na hora de usar o papel de parede Eu já usei papel de parede uma vez Lembra que eu coloquei numa parede inteira? Assim, não vou dizer que foi fácil Mas também não é uma coisa assim muito difícil, não, ó Vamos ver como é que eu vou colocar isso daqui Não sei se eu coloco de comprido De comprido vai ser mais rápido, né? Eu tenho que ver como é que eu faço pra essas formas Ficarem certinhas, sabe? Sabe o que eu vou fazer pra lhe facilitar? Porque com esse rolo Fazendo as coisas vai ser muito difícil Então eu vou medir pro tamanho Eu vou cortar Eu vou cortar um pouquinho maior, né? Nossa, eu sou muito sujeito, gente Deixando cair tudo Esse rolo parece que vem muita coisa Mas não vem Deixa eu ver se ele vem escrito quantos metros ele vem 5 metros, gente Não é muita coisa Esse aqui foi 10 reais Pronto Agora vai Agora vamos Hora da verdade É a hora que eu tenho que começar Tirar cola disso aqui E colar Muita concentração, tá? Agora eu vou deixar o vídeo passando aí E vou focar Seria mais fácil Colocar assim, né? Porque a gravidade me ajuda Como eu tô sozinha em casa A gravidade me ajuda Mas assim eu acho que seria mais rápido, né? Vocês acham? Sei lá Eu já cortei, né? Deixa eu ver se eu dividir por dois Eu vou perder muito Ó, dá quase 7 Dá 7 Vou dividir por 2 Eu vou fazer assim Vai ser mais fácil Ó, eu quero começar daqui Eu não sei se eu vou começar daqui Ó, onde tem madeira E ele vai até aqui embaixo Sobra aqui uns 2 centímetros Viu? Agora eu vou começar, gente Como sem atração Vou desenrolar um pouco do papel aqui em cima Deixa eu até trocar vocês de lugar Vamos lá, gente Vou desenrolar um pouco aqui em cima O papel mesmo Ele é bem fino Por isso que Costuma dar bolha, sabe? Ah, rasguei Ah, rasguei de novo Ah, meu Deus Vou começar do outro lado Porque aqui embaixo tem Um pedacinho que sobra mesmo Aí eu corto Nossa, o papel é muito fino, gente Vou ter que tirar com mais cuidado ainda Ele rasga muito fácil Quando eu coloquei o papel de parede lá no quarto Das meninas Foi uma parede grandona, tá? Tinha muitas escritas Que já tinham colocado o papel de parede em casa Assim, elas Falaram que tiraram de letra E eu Não foi muito difícil Mas tive um pouco de dificuldade Ó, tô conseguindo tirar sem rasgar Por enquanto, né? Eu preciso tirar esse início Pra poder colocar aqui assim, ó Vou ter que medir aqui a lateral Pra ficar retinha Começamos a colagem Agora eu venho com esse cartão aqui Tem um negócio próprio pra Você usar quando você tá colocando papel de parede Parece até que eu tinha um Mas enfim, não sei onde tal Então não tem mais Nossa, estranho Vai dar certo, gente A madeira de baixo também tem lugar que tá um pouco irregular E senhora tá dando tudo errado Olha Não sei por que não tá ficando retinho Nossa Ai, queria que ficasse retinho Eu acho que algum momento lá em cima Eu comecei errado Agora eu vou fazer assim pra consertar Ó Vai ficar a bolha aqui Pelo menos daqui pra baixo Eu acho que vai dar certo Verdade, ó Agora tá dando certo Ó Certinho aqui embaixo, perfeito Que cheio de bolha Vamos ver se depois eu tiro a parte de cima Pra consertar O que aconteceu? Eu acho que algum momento aqui em cima Eu coloquei torto E aí veio tudo Olha que feio Vou tentar consertar Aí aqui eu dei uma Por isso que ficou assim Mais enrugada ainda Porque eu peguei e falei Vou dobrar pra consertar Aí aqui embaixo, ó Foi vindo tudo perfeito, ó Olha Não deu uma bolha aqui embaixo Tá vendo? Quero que tudo fique assim Então eu vou tentar descolar A parte de cima E consertar Pessoal, como vocês já viram, né? A parte de baixo toda direitinha Olha a diferença Que eu consigo consertar em cima Lembra? Tá arranhadinha ainda Porque arranhou, né? Eu mexendo Mas olha Olha a diferença Gente, tá ficando lindo Gente, isso aqui vai ficar lindo Agora, será que eu consigo Casar direitinho esses negócios Aqui no próximo? Olha, eu acho difícil, hein? Ó, vou terminar aqui Dá falta um Isso aqui tudo E daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês Como ficou Vou dar um retoque aqui final, né? Tirar o As rebarbas Que também tem, ó Pegar até o cartãozinho Vou Fazer isso aqui direitinho Lá embaixo também tem que cortar Onde rasgou não faz Diferença Porque, ó Chegou no final E aí eu volto Pra mostrar pra vocês Como ficou Ai, tô amando Ufa, gente Terminei Deu tudo certo Não deu um bololô Nenhuma bolha Nenhuma bolha significativa Pelo menos Nesses outros Só uma coisa bem pequenininha Aqui onde eu colei Ficou a marca, ó Mas fazer o que, né? Talvez, será que se eu colocasse Uma folha de papel Eu acho que ia ficar A marca da folha Porque Esse papel é bem fininho Então se tivesse Uma coisa Pra disfarçar Ficaria a marca da coisa Que disfarçou Bom, foi o melhor jeito Que eu consegui Ó Vocês observaram muito Que tava de perto Mas a pessoa que chega Aqui em casa Ó, tô perto Tô do lado Se você não sabe A pessoa não diz Que tem nada ali Agora eu vou colocar O sofá no lugar Os enfeites no lugar E vamos ver Como ficou essa sala Mas quem viu E quem vê Essa sala Chiquérrima Chiquérrima Gente, deu um toque, né? Agora falando sério Deu um toque, né? Olha só Que diferença Só cheguei à conclusão Que o papel de parede Não tem como Colocar as coisas Pelo menos esse aí Não As coisas assim Alinhadas Porque até quando Eu consigo alinhar O primeiro desenho Na outra metade Desalinha Igual o papel Que eu botei lá No quarto das meninas Ele não vinha certinho Então é difícil De botar alinhado Mas olha Cara, eu simplesmente amei Como pode Uma coisa assim Tão Que não parece, né? Que é tanta coisa Fazer uma diferença tão grande Ele ainda combinou Com o pé do armário, ó O pé dessa mesma cor Que loucura Só um pouquinho mais escuro A gente amei Pronto, pessoal Ai, gente Fui até mais feliz De gravar aqui Era feio, né? Aquele negócio assim Tudo feio E agora eu vou ajeitando Aos poucos As outras partes da casa Eu vou agora tomar um banho Me arrumar Bem bonitinha Que eu vou num lugar Que Foi um lugar Onde eu vivi Alguns dos melhores anos Da minha vida Então é um lugar Pra mim Muito especial Que eu amava Que eu pelo menos amava É... Viver naquele lugar Conviver naquele lugar E eu vou levar vocês Nesse vídeo ainda Então vambora Vou me arrumar Tomar banho Vou me arrumar Já volto Já toda arrumada Porque eu também Não tenho muito tempo Pra ficar conversando Enquanto eu me arrumo Porque não parece não Mas tudo que eu faço gravando Eu demoro muito mais Pra fazer Então vou me arrumar E já volto Gente, tô prontinha Pra sair Só tô atrasada, né? Porque eu não tenho só Esse lugar pra ir Eu tenho outros lugares Pra ir também Torçamos Pra que dê tempo De ir em todos os lugares Tô indo Ai, mas eu precisava Tomar um banho De sair, gente Porque eu já tinha feito Um monte de coisa em casa E tava suada Então, ai Adorei Gente, olha onde que eu tô Gente Vocês não sabem Onde que é aqui, não? Aqui é o colégio Ai, não quero mostrar As crianças, né? Aqui é o colégio Jamil Já É que eu vou mostrar A fachada lá fora É onde eu estudei, gente Gente, olha As salas de aulas Eu estudava aqui, gente Tinha saudade Olha, essa quadra Não tinha Não tinha isso aqui, não Ó, não posso gravar Muito aqui, não Porque tem muita criança aqui Ali eu vou acabar Gravando o que não pode Pronto, pessoal E aí? Me dê a opinião de vocês Sobre o que vocês acharam Ai, eu achei que ficou ótimo Eu achei uma solução barata E que ficou muito Mais limpo Mais bonito Mais ajeitadinho A casa, né? Tem outras coisas que eu quero fazer Uns crochês que eu já tô fazendo Deixa eu mostrar como é que tá Meu crochê, ó Olha como ele tá agora, ó Ele fica parecendo Que vai dar essas barriguinhas Mas é só esticar ele Na hora que bota na bancada Que ele fica normal, ó Já tô na lateral Ou seja, não falta muito Pra terminar Até semana que vem Eu já terminei Porque eu faço só nas horas vagas, né? Por isso que eu não termino tão rápido Vocês viram? Fui lá na escola Aquela escola é onde eu estudei Desde a sétima série, né? Hoje em dia é ano Mas antigamente era série Estudei desde a sétima série Sétima, oitava Primeiro, segundo, terceiro ano Do ensino médio E assim, eu sempre amei estudar, gente Eu amava estudar Eu nas férias Eu ficava ansiosa Pro dia da aula Eu ficava sonhando Com a volta às aulas Então eu sempre amei pra escola Sempre gostei muito E assim, lá foram os meus últimos anos As minhas últimas recordações Desse tempo de escola Que é diferente de faculdade É muito diferente E foi ótimo O tempo que eu estudei lá Foi maravilhoso E eu fui lá pra resolver questões Sobre documentos de escola, né? Mas isso eu vou dar detalhes Lá no canal Estudando Depois dos Trinta O link tá aí embaixo Na descrição, tá? E sexta-feira amanhã Sai vídeo lá No canal Estudando Depois dos Trinta Onde eu vou contar O que aconteceu lá Na hora de pedir o documento Vice Então eu fui lá resolver Essas coisas E é isso, gente Vou ficando por aqui Foi maravilhoso ir lá Fiquei um tempinho lá Fiquei parado até bom lá Olhando, lembrando das coisas Acho muito gostoso E fui resolver Essas questões de documento Lá na rua, tá bom? Vou ficando por aqui Não se esqueçam Que tá rolando promoção relâmpago, tá bom? Bilhete a meio centavo Metade do preço Até meia-noite, tá? A facinha de você achar Um bilhete premiado Imagina você comprar um real De bilhete Se ganhar 50 reais Teve uma moça Nessa ação Dessa rapidinha da sorte A Renata Que ela achou Dois bilhetes premiados Numa compra só Isso é totalmente possível, tá, gente? Você pode fazer lá Uma compra Você vai lá e compra 100 bilhetes Que é um real E você pode achar 10 bilhetes Numa compra só Nada impede, tá bom, gente? Então Clique aqui embaixo E participa Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau